Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito especial que é um diário da vida. Eu recebi histórias maravilhosas, histórias lindas e estou louca para compartilhar todas com vocês. Eu espero muito que vocês gostem também. Eu fiquei super feliz porque várias pessoas vieram dizer Grécia, eu amei essa nova série, tem tudo a ver com o seu canal, continua gravando, contando as histórias, me inspirou, me ajudou, eu estava num momento difícil e eu fiquei muito feliz. Então eu espero muito que vocês continuem gostando e se você tem uma história para me contar, não esquece de me inscrever e se você, é óbvio, tem vontade de compartilhar ela aqui, tá bom? Eu tenho muitas histórias, então as meninas que me enviaram, aguarde que eu vou contar essa história, tá? Só que eu vou contar uma história provavelmente por semana. A história de hoje é da Francie e eu coloquei o título dela escrita pelo dedo de Deus e eu espero muito que vocês gostem, foi uma história que me tocou bastante porque a gente vê que quando você é um escolhido de Deus, independente do que aconteça no meio do caminho ou até do que você quer que aconteça, né? Você é um escolhido de Deus. Então é muito legal, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, a Francie me escreveu assim, vamos lá. Em 2003 eu havia acabado de sair de um relacionamento muito conturbado e violento. Então resolvi ir para o Rio de Janeiro e me esquecer de tudo que me lembrasse o passado. Lá eu tinha uma ideia de me afundar mesmo. Eu queria, só queria e pela misericórdia de Deus não tive coragem de fazer, me envolver com o mundo de mulheres que saem com homens ricos. Mas o Senhor me livrou na primeira tentativa. Quando fui barrada na entrada de um hotel muito famoso de lá, os seguranças não permitiram a minha entrada com alguns amigos. Por segurança mesmo. Então fomos para a praia de Copacabana ver os fogos da virada de ano. Daí durante os fogos eu olhei para o céu e disse, Deus, se você realmente está me vendo e me ouvindo, muda minha vida e muda neste ano. Preciso que o Senhor mude do seu jeito, porque do meu jeito não vai ser vida. Naquele momento eu me vi sozinha, como se a praia estivesse vazia e uma voz me disse para eu voltar para minha casa. Então no dia seguinte eu voltei e descobri que minha mãe havia passado a virada na igreja orando por mim. Em fevereiro comecei a ir na igreja, aceitei a Jesus de primeira e no dia 4 do 4 de 2004 eu desci as águas. O primeiro dia mais importante da minha vida. Meus sonhos foram restaurados, comecei a trabalhar em um lugar onde só tinha pessoas abençoadas, comecei a fazer um curso técnico. No dia 19 de novembro de 2005, houve um encontro de jovens da igreja, onde quem usava uma pulseira verde era solteiro, amarelo estaria orando, já interessado em alguém, e vermelho eram os comprometidos. Eu fui de camiseta verde, pulseira verde, meia e tênis verdes, lacinho verde no cabelo e borrachinho no aparelho verde. Bem solteirona e encalhada, né? Faltando apenas 20 minutos para acabar o encontro, um amigo meu me apresentou, me apresentou ao meu esposo, de pulseira verde. Pirei! E ele me disse depois que ele me amou de primeira vista. Trocamos telefones e tals. Depois de uma semana ele me ligou, me convidando para ir no aniversário daquele amigo que havia nos apresentado. Lá conversamos muito. Depois de uma semana nos falando, por telefone, horas e horas, até que um dia ele me pediu em namoro e eu aceitei. Começamos a namorar por telefone e depois de uns 15 dias nos encontramos e ficou tudo muito sério. Com 6 meses de namoro, ele me levou a uma pizzaria e lá terminou o namoro. Eu achei super engraçada, porque faz tempo que eu li essa história já e que ela me enviou. E eu lembro que eu estava lendo, assim, era noite, eu estava deitada já. Do sim, ele vai pedir ele em casamento, ele vai pedir ele em casamento. Ele terminou o namoro. Não, eu fiquei... não. Ele terminou o namoro. Eu chorei um monte e xinguei ele de tudo, de uma forma cristã e educada. Daí ele disse, não quero mais ser seu namorado e sim seu noivo e futuro marido. Você aceita? Chorei mais ainda. Sim! Daí ela continuou um milagre na vida dela. Quando meu esposo tinha 8 anos, ele foi acometido de uma doença que se chamava leucopenia. Ou seja, é um começo de leucemia. Os médicos disseram que ele sobreviveria somente até os 10 anos. Mas Deus é muito maravilhoso e isso não ocorreu. Então, uns 3 meses antes do casamento, o Leandro foi fazer uns exames pronunciais. E nestes exames, que foram repetidos várias vezes, constou que por causa do tratamento de quando ele era criança, houve algumas sequelas. E uma seria a infertilidade. Houve então uma grande luta por parte da família dele, me questionando se eu me casaria mesmo com um homem que não me daria filhos. Mas eu o amava e amo. E disse que filhos tem um monte por aí querendo pais amorosos. Que lindo, né gente? Nos casamos dia 13 de janeiro de 2007. E por conta disso, eu não tomava anticoncepcionais. Eu também tinha ovários policísticos. Quando estava faltando 15 dias para o aniversário do meu esposo, que é dia 15 de agosto, ele estava no sofá e pediu para eu sentar no colo dele. Então ele começou a chorar igual a um bebê, dizendo que queria muito ser pai, que tinha muito amor no peito. E se nós poderíamos correr atrás disso. Só que, Grace, nós nos casamos quando eu estava desempregada. E ele era estagiário, ganhava apenas 450 reais por mês. Um mês depois, eu consegui um emprego e também ganhava 500 reais. Essa era a nossa renda. Graças a Deus, não pagávamos aluguel, porque meu sogro emprestou uma casa que era da família. Mas para acalmá-lo, eu concordei. E fui lavar a louça da janta. E comecei a conversar com Deus. Lembro até hoje da minha oração. Amém. Ah, se o senhor quiser nos dar um milagre, eu aceito também. Então, no dia seguinte eu fui trabalhar e de repente comecei a sentir uma forte dor de cabeça. As minhas vistas escureciam e doía muito a cabeça. Dor nas costas, como se fosse no rim. Certo dia eu desmaiei no trabalho. Então eu fui ao médico do rim, oftalmo, ortopedista e até dentista e nada. Por último, ginecologista que me pediu, é claro, o exame de gravidez. Mas dizendo que era realmente seria impossível devido ao quadro do meu marido junto ao meu. Então eu fiz o exame e foram duas horas longas da minha vida. E como você já sabe, há quatro meses na minha barriga. Esse é o meu milagre. Não me canso de dar glórias a Deus para todo o sempre. Quando fiz aquela oração, eu já estava grávida. Uma semana depois da descoberta da minha gravidez, meu esposo foi efetivado no emprego. E o salário dele foi para quatro vezes mais. Gente, a história dela é mais do que linda. E muitas vezes, assim, não é porque ocorreu um milagre, né? Tudo era certo para que eles não poderiam engravidar. Então você pode ficar pensando assim, ah, não, mas na minha vida eu já tenho filhos. Esse não é um milagre. Ah, não, mas na minha vida eu já tenho um emprego que eu ganho bem. Não é um milagre. Mas Deus tem a forma certa de tocar na tua vida e de te dar um milagre que você precisa. Pode ser que você já tenha filhos e foi super fácil de você engravidar. Mas você está precisando de um outro milagre. Muitas vezes você já tem um emprego que ganha super bem, você já tem um carro, mas você está precisando de um outro milagre. Você pode ter certeza que você é um escolhido de Deus. E o milagre está na sua frente, é só você buscar. Assim como a Franci buscou a Deus e Deus já até tinha dado presente para ela, ela já estava grávida. Deus livrou ela de um grande laço, né? O que seria da vida dela se não fosse a mãe dela orando naquele momento, se não fosse ela olhar para o céu e orar e também pedir que Deus fizesse um milagre na vida dela. E Deus ouve, Deus ouve quem é escolhido dele. E você é um escolhido dele. Então, a história da Franci tocou demais o meu coração e toca toda vez que eu leio e que eu penso nisso. Ela tem uma família linda, ela tem dois filhos lindos e Deus restaurou completamente a vida dos dois. E são um casal muito abençoado por Deus. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha tocado no seu coração. Não deixe de acreditar em Deus, não deixe de crer que você é um escolhido dele. Independente do que você já passou, independente se você já se perdeu ou não, Deus te espera. Gente, mais uma vez, eu não sei como, mas esse meu computador comeu o final do meu vídeo, eu acho. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da história da Franci, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto